Oi gente, chegamos aqui agora no Museu Sou Maia, que ele é um museu de arte contemporânea, dá pra ver pelo estilo dele e tal. Ele foi projetado pelo arquiteto mexicano Fernando Romero e é bem bonito, né? E esse museu é vinculado à fundação do Carlos Slim, que é o cara mais rico aqui do México e o quarto mais rico do mundo. Vamos lá ver. Ele fica aberto até seis e meia e ainda dá tempo pra gente ir lá. Vamos? Eu tive até que filmar com a GoPro porque ele é muito alto, então não dá pra... não cabe tudo na outra câmera, tem que ser com a GoPro mesmo. Ó, na frente ali tem um aquário, depois dessas árvores tem um shopping também, um teatro que passa o Reléão. Tem um Reléão aqui também. Entramos, gente, olha só como é. Olha só. Tudo branquinho, parece um MoMA. E olha só, coleção de moedas. Olha só, muito antigas, ó. Elas gigantes, moedas, né? Muito bonitas. Tem várias, ó. Tudo moedas. Tem de ouro, tem de prata. Olha só, olha essas aqui de ouro. Lindas. Esses dois aqui eram o casal que moravam lá no castelo de Chaputepé. E olha a necessaire da princesa aí, ó, da Imperatriz. Que coisa mais linda. Olha os detalhes. presta atenção nos detalhes. Muito linda, né? Olha só. Que coisa mais linda. Gente, descobri a origem das fotos do look do dia. Olha só. É ou não é? É inspiração da gente. Vamos lá. Olha, tem umas cartas aqui. Adoro ver a letra dos outros. Olha como é bonita. Já gostei, ó. Quanto ilismo. Muito linda, né? Aqui também, ó. Essa parte, ó, tá ceia de nudes. Os nudes de antigamente. Olha só. Muitos nudes. Tem umas obras aqui, ó, de Mondrian. A gente sempre pensa em Mondrian aquelas coisas bem coloridas, né? Mas ele também teve uma fase assim, ó. Muito linda, né? Eu amei esse daqui, ó. Esse quadro aqui é do Diego Rivera, que foi o marido da Frida. Chegamos aqui no topo, ó, do museu. E aqui tem uma sala só de rodão. E eu tô cansada. Subi uma rampa enorme agora. Olha essa estrutura aqui. Todo mundo cansado, né? Trabalhou muito. Tá um encostado na outra. Olha o do Singularity. Oh, oh, oh. Oh, oh. É um do é. Esse cara tá ou não tá dançando Beyoncé? Essa daqui é da segunda-feira, ó. O melhor de tudo é que é gratuito. Então vocês têm que colocar aí no roteiro de vocês, porque vale a pena. Não vale isso. Vale. Eu gostei. Gente, olha que coisa mais linda do lado de fora. À noite. Todo iluminado, ó. É demais, né? A gente veio naquele shopping que tem aqui perto. E olha que bonitinho essa decoração de Natal nas árvores, ó. Muito lindo, né? Olha que decoração linda de Natal aqui nesse shopping. Muito lindo. E ele é todo aberto, ó. Maravilhoso. Eu sei que é muito linda essa decoração. Essa árvore cheia de pisca-pisca, com o pisca-pisca caindo aqui, ó. Muito lindo, gente. Tô apaixonada por essa decoração. Essa é a loja da Nike, que bonita. Toda de vidro. A gente tá andando aqui agora por uma rua bem pertinho aqui do hotel, que é Calle Hamburgo. Eu acho que é assim que se fala. E tem um monte de restaurante aqui. Tem um monte de lojinha também. Tem um shopping aqui, ó. Tem um shopping. Mas tá fechado porque tá bem tarde agora. É dez e meia da noite. Onze e quinze. Onze e quinze? Pronto, é onze e quinze. Aí a gente tá indo numa ruazinha aqui que é cheia de restaurante. E a gente também não sabe se tá tudo aberto. Mas tudo bem, vamos ver. Aqui a ruazinha. Tá vendo? É bem movimentada. Tem vários restaurantes aqui. E a gente vai tentar ver se tem algum lugar legal pra comer isso. Tem muita opção mesmo. De rodou, rodou, rodou. E terminar aqui na casa do Cristão, em Vitão. Então isso quer dizer o quê? Que eu vou comer muito. Já tamo aqui, ó. Guacamole. Aquelas pimentas da entrada. Mil chips. Detalhe aqui é vinte e quatro horas. Sim, a gente viu que é vinte e quatro horas aqui. Minha gente tem que comer assim. Vou dar vontade de comer um pozoli. Dez horas da manhã eu venho aqui comer. E tem gente que vem. E tem gente que vem. Deve viver mesmo. Porque aqui, como eu mostrei pra vocês, tem aquela rua bem movimentada e tem tipo umas baladinhas, sabe? Então eu acho que o povo quando sai das baladas e quer comer alguma coisa, eles vão na casa. Vem comer é uma coisa leve, né? É bem levinha. Então é isso. Estamos aqui de novo. Uma ajuda do marido, né? Foi bem muito. Dez horas da noite. É isso aí. E essa é a minha vida aqui no México. Não posso morar aqui nesse lugar. Pedimos flautas, que é tipo uma massinha tipo de taco com carne dentro, sabe? Aí vem tipo alface por cima. Tem, eu acho que é sour cream, né? É sour cream? É? E queijo, ó. Parece bom, né? Deve ser já tá aí, ó, dos trabalhos. Me espera. Tchau, gente. Preciso resolver umas coisas aqui.